Olá, aqui é o André Farias, CEO da Bluesoft, e hoje nós vamos falar um pouco mais sobre a NRF 2024. Agora que nós já estamos de volta aqui no Brasil, aqui em São Paulo, e que a gente já teve tempo de mergulhar bastante e refletir sobre tudo o que foi falado lá no evento em Nova York, a gente vai fazer aqui um resumo das principais lições aprendidas e temas que devem ser levados em consideração por você, aí na sua empresa, nas discussões importantes e estratégicas e no seu olhar para o futuro. Então fica aqui com a gente para aproveitar esse nosso grande resumo sobre a NRF 2024. Se a gente resgatar o que vem sendo falado nos últimos anos, nas últimas NRFs, a gente vem daquela discussão sobre o e-commerce. O e-commerce foi, de fato, um tema central por muitos anos, o crescimento da própria Amazon nos Estados Unidos, grandes redes, grandes varejistas mudando completamente ali o landscape, o panorama, algumas redes quebrando, algumas redes tendo que se reinventar, e tudo isso com certeza foi uma grande discussão, o que até levou a se pensar, será que as lojas físicas terão ainda espaço no futuro? A gente foi amadurecendo e percebeu que a loja física, claro, tem muito espaço no futuro e que as grandes estratégias devem levar em consideração a omnicanalidade, né? Hoje se fala também de unified commerce, tem muitos nomes para isso, mas é a integração de todos esses canais. E a loja física tão importante nesse cenário todo, que tanto no Brasil em 2024, como nos Estados Unidos também, muitas redes abriram novas lojas. A gente termina o ano de 2023 com muitas lojas novas sendo abertas. Então, a loja física ganha, ao longo desses anos que se passaram um novo significado, um novo papel. Ela vem hoje se tornando um grande hub para uma série de coisas, né? Não só para aquela compra que o cliente faz diretamente na loja física, mas também para o drive, para retirar produtos da própria loja, inclusive de outras lojas da rede, né? A gente vê isso acontecendo bastante também, sendo utilizada como um ponto de logística, de last mile. Então, tudo isso foi se amadurecendo. Depois que o e-commerce foi perdendo um pouco do protagonismo ali para dar espaço para outras coisas, a gente viu surgir uma discussão muito grande em cima do metaverso, que foi o tema central ali da NRF 2022. Se falou muito sobre metaverso, né? Foi o grande tema daquela NRF naquele ano. E já em 2023, no ano passado, a gente falou muito sobre voltar ao básico já no pós-pandemia. E não se falou mais praticamente sobre o metaverso ali. Então, a gente começou a resgatar a eficiência operacional, a economia muito pressionada, a inflação subindo nos Estados Unidos de uma maneira que os americanos não estão acostumados, assim como nós aqui no Brasil, que já passamos muito por essa questão inflacionária e sabemos lidar bem com isso. Então, foi um ano de realmente voltar ao básico e olhar para o negócio do varejo e falar o que é importante aqui, o que eu tenho que otimizar. Vamos falar de estoque, vamos falar de perdas, vamos falar de supply chain, vamos falar de logística, vamos falar de atender bem o cliente, de entender o que o cliente quer, de otimizar todas as oportunidades que a gente tem de gerar valor para o nosso consumidor. Então, esse foi o grande tema central do ano passado. Nesse ano de 2024, a gente teve bastante discussão interessante. Então, aqui agora, já com esse plano de fundo do passado, a gente vai começar a entrar nos temas desse ano. E o grande protagonista, é claro, você já deve estar falando aqui antes de mim, foi a inteligência artificial. De fato, se você caísse de paraquedas ali no evento, provavelmente você pensaria que está no evento de AI, de inteligência artificial, e não no evento de varejo. Porque em todas as palestras, e praticamente em todos os estandes da Expo, você veria alguma coisa relacionada à inteligência artificial. Esse foi, de fato, o grande assunto do momento. Está todo mundo falando disso, preocupado em como pode usar isso para melhorar seus serviços, para gerar produtividade, para melhorar o atendimento ao cliente. Muita gente pergunta, mas quais são os campos que eu posso usar AI no meu negócio? E para praticamente qualquer dor que o varejista tenha, qualquer problema que o varejista tenha, já tem alguém criando soluções que utilizam AI para melhorar, para reduzir essa dor. inclusive as próprias aplicações que você já usa no seu negócio, provavelmente nesse momento, estão evoluindo para usar inteligência artificial para te atender melhor, assim como, claro, também tem soluções totalmente inovadoras, inéditas que estão surgindo aí para te ajudar. Mas você vai ver muita ênfase na AI generativa, que é aquela inteligência artificial que cria conteúdo, seja gerar imagens, por exemplo, para te ajudar de alguma maneira a vender melhor para o consumidor, seja gerar conteúdo em texto na voz da sua empresa, materiais de marketing, conteúdos para postar no blog, receitas, qualquer tipo de conteúdo que você gere, você pode gerar de uma maneira totalmente personalizada, num estilo que identifique o seu negócio, aquela maneira que você costuma falar com seus consumidores. Então, tem algumas startups aparecendo com soluções assim. Mas AI não é só a AI generativa, a AI que cria conteúdo. A gente tem outros campos de inteligência artificial que já vem evoluindo muito ao longo dos anos, com uma visão computacional, por exemplo, e também o machine learning, que daí está sendo utilizado para otimizar preços, para otimizar sortimento, para otimizar estoques, para otimizar distribuição. Inclusive, a própria Plusoft vem inovando e fazendo muita coisa em todos esses campos. Então, fica ligado em tudo aquilo que a gente gera de conteúdo. Visite-nos nas feiras, discuta com a gente, porque tem muita novidade, muito bacana, com toda essa tecnologia vindo para que a gente possa ajudar você a gerar mais valor com o seu negócio. Então, acompanhe as próximas novidades da Plusoft aí. AI, então, foi um grande protagonista. A gente viu muita solução sendo criada na prática para poder apoiar também os colaboradores com AI generativa ou até mesmo os consumidores. Então, por exemplo, os colaboradores de algumas redes, como foi o caso lá da Supply Tractor Company, uma companhia já quase centenária, que tem lojas no setor de agro nos Estados Unidos. Eles mostram que criaram aplicações para ajudar os colaboradores a tirarem dúvidas, por exemplo. Tem algumas aplicações sendo usadas em pet stores que podem ajudar também os colaboradores a tirar dúvidas de clientes sobre o qual o melhor produto para determinada raça de animal, por exemplo. Então, a AI generativa pode utilizar, pode ser treinada com informações específicas do seu negócio, do seu segmento para poder dar respostas precisas e que podem ajudar bastante os seus colaboradores a atender melhor os clientes ou até mesmo seus clientes a obterem respostas mais rápido através de um aplicativo, por exemplo, de relacionamento que você já tem para que ele possa fazer perguntas sobre a sua loja, sobre a sua operação. No caso de um supermercado, por exemplo, ele poder pedir sugestões do que comprar de uma forma que ali o seu assistente já sabe quais são os produtos, quais são as marcas que são vendidas naquele supermercado. Então, pode fazer ali um atendimento bastante personalizado para aquele consumidor. Esse tipo de aplicação que utiliza chat, que utiliza mensagem de alguma maneira, a gente viu bastante exemplo diferente, bastante gente contando que está experimentando com isso. Tudo ainda é muito novo. A gente não viu muito resultado sendo apresentado ainda, mas bastante expectativa, bastante novidade que está sendo feita para que a gente possa colher resultados e entender aquilo que funciona, aquilo que não funciona, talvez, nos próximos anos aí, nas próximas NRFs. Depois de inteligência artificial, tem um outro assunto que teve bastante tração nessa NRF, que é o retail media e retail ads ou retail advertisement, né? Que, na verdade, quando eu começar a falar disso para você, provavelmente você vai me dizer assim, André, mas pelo amor de Deus, isso já não é novidade, é coisa antiga, a gente faz trade marketing aqui, e a gente faz acordo com a indústria ao mesmo tempo. Mas calma aí, você tem razão, tem muita coisa que já está aí há bastante tempo, só que também tem novidade e isso pode ser, de fato, bastante transformador aí para como vai funcionar toda essa colaboração entre indústria e varejo e não somente no e-commerce. Porque quando a gente fala de retail media, muita gente lembra dos grandes exemplos, dos gigantes do e-commerce, mas tem coisa acontecendo também na loja física e olha, a gente tem exemplos bacanas até aqui no Brasil para poder olhar o pessoal do GPA, o pessoal do Mercado Livre, mas aqui do Brasil, esteve lá na NRF para contar o que está sendo feito de bacana por aqui. Então, o retail media, pessoal, faz com que seja mais fácil de a indústria conseguir impactar o consumidor através dos canais de varejo utilizando anúncios. Quando você vai ao site da Amazon, por exemplo, e procura um produto que você está interessado, de repente, um celular, uma câmera ou até mesmo uma cerveja especial, um vinho, alguns dos resultados que aparecem ali primeiro para você são porque a indústria investiu para aparecer primeiro, né? Aquela ideia de que quem paga mais aparece mais. Isso a gente já vê nos mecanismos de busca, no Google Search, por exemplo, você está acostumado com isso. Além disso, a gente tem todos os banners ali nos sites de e-commerce, todos os espaços que você vê aparecendo uma marca de uma indústria específica, de alguma maneira, isso está sendo trabalhado para o consumidor. Mas agora, quando você entra nas lojas físicas, nos supermercados, por exemplo, você vai ver cada vez mais painéis de LED, telões, oportunidades ali digitais para que apareçam vídeos, imagens, campanhas da indústria que podem também, da mesma maneira que lá no e-commerce, impactar esse consumidor e mudar a escolha dele do que ele vai comprar no ponto de venda. Aliás, já não é de hoje que a gente sabe que uma grande parte da decisão de compra do consumidor acontece onde? acontece na loja física. Por mais que ele já tenha ali sua lista de compras, suas intenções, a loja contagia o cliente e faz ele conhecer produtos novos, fazer escolhas diferentes. E todos esses telões, essas mídias, inclusive, se mostrou muito ali na NRF, além das etiquetas eletrônicas também, aquelas tirinhas de gôndola eletrônicas que podem ser usadas também para campanhas. então todo tipo de vídeo, de imagem que pode estar impactando ali o consumidor, as marcas vão poder fazer parcerias com o varejo e investir nessa mídia, assim como ele investe para aparecer no Facebook, assim como ele investe para aparecer nas pesquisas do Google, ele vai poder investir para aparecer no seu site, ele vai poder investir para aparecer ali, naquelas televisões, naqueles painéis que estão, por exemplo, no corredor de cerveja. De repente, para apresentar uma marca nova, para apresentar uma cerveja nova, de repente, no café um sabor diferente de café, tem infinitas possibilidades do que pode ser feito usando o retail mídia. Agora, o varejo, como disse bem o Eduardo Terra numa palestra recente dele, também está aprendendo como lidar com isso, como vender isso para a indústria, como fazer esse acordo. Por quê? Para a indústria é muito importante ter o retorno do investimento de uma forma mensurável, de uma forma clara. Se, por exemplo, você fizer uma campanha no Facebook para um evento que você vai fazer, você tem ali mil reais investidos, por exemplo, numa campanha que está convidando pessoas para participar de um evento. Ao final da campanha, a meta, a Facebook, vai te dar os dados para você saber exatamente quantas pessoas se inscreveram no seu evento porque foram impactadas por aquele anúncio. E você vai saber, por exemplo, se foram 100 pessoas inscritas que custou 10 reais por cada pessoa inscrita. Imagina, para a indústria poder saber exatamente em que dias, em que horários os anúncios dela apareceram ali na sua loja e cruzando isso com o sellout, você consiga fornecer exatamente o quanto que aumentou na venda dele. Quanto mais dados a indústria tem sobre aquelas campanhas que foram feitas em parceria com a sua loja e ela entende que aquilo dá um resultado positivo, mais ela vai continuar investindo. E hoje, a gente pode ter plataformas que funcionem de uma maneira similar, inclusive, a essas grandes plataformas de anúncios que a gente vê como a meta, por exemplo. E você pode ter marcas, indústrias, competindo para aparecer mais na sua loja. Quer dizer, de novo, como a gente falou no caso da Amazon, no caso da Google, quem pagar mais pode aparecer mais. Então, você pode ter essa disputa. É claro que isso é uma estratégia sua. Você pode usar essa estratégia de bid, ou você pode usar outras estratégias, fazer parcerias de longo prazo. Isso tudo, você, varejista, vai poder refletir, vai poder definir. Isso é para todo mundo? Provavelmente não. isso tem que fazer sentido para a sua estratégia, para o seu tipo de loja, para o seu formato, para a maneira que você se relaciona com a indústria, com seus fornecedores. Mas, sem dúvida nenhuma, a retail media é uma das estratégias que está ganhando bastante tração, não só aqui no Brasil, nos Estados Unidos e em todo o globo. Então, é um assunto que vale a pena você estar por dentro e refletir se faz sentido ou não para a sua loja. Bom, já falamos então sobre a inteligência artificial que foi o tema de maior tração, falando sobre retail media que foi o segundo e eu acredito que o terceiro foi a hiper-robotização. Algumas pessoas estão chamando de amend store, né? Então, as lojas mais automatizadas, talvez lojas sem pessoas, a gente tem um monte de coisas interessantes no sentido de robotização. A gente pode ver, claro, já há alguns anos o exemplo da Amazon Go. Visitamos lá em Nova York, de novo, é sempre muito interessante ver. A gente vê esse modelo se expandindo, inclusive para parcerias. Tem uma loja muito bacana lá em Nova York, perto do New York Times, que é uma parceria da Amazon Go com a Starbucks, em que é uma loja única ali, das duas marcas, muito interessante. A gente começa a ver esse modelo aparecendo também em lojas nos aeroportos, nos próprios centros de convenção também, quer dizer, uma loja que você entra rapidinho ali, não tem ninguém para te atender no caixa, nem nada, você entra, passa o cartão, pega o que você quer e vai embora. Então, além dessas lojas super inteligentes, super automatizadas, a gente começa a ver robôs humanoides. Tinha um exemplo de uma startup lá na NRF, mas a gente também tem o robô da Tesla, que está sendo muito falado essa semana, e é incrível, parece um ser humano mesmo, uma pessoa, ele anda como uma pessoa, ele consegue pular, ele consegue se equilibrar, ele consegue fazer atividades manuais, ele consegue levantar uma caixa de um lugar e levar em outro. E tem também os robôs que não se parecem nada com humanos, como por exemplo, os robôs utilizados no centro de distribuição da Amazon, como na Ocado, por exemplo, como na Kroger, que é uma das maiores redes supermercadistas dos Estados Unidos, já são utilizadas, robôs que fazem picking, robôs que fazem packing, tudo isso são tecnologias que ainda são um tanto quanto caras e inacessíveis. Mas o fato de já ser possível e já ter alguns cases mostra que a tendência é que com o passar dos anos, essa tecnologia vá ficando cada vez mais barata e acessível e quem sabe você vai poder automatizar cada vez mais essas atividades, gerando mais eficiência operacional nas suas lojas, no seu centro de distribuição. E aí a gente faz o gancho de volta com a inteligência artificial, porque esses robôs também se beneficiam da AI para poder fazer atividades de uma maneira mais eficiente, para poder ir aprendendo com o seu modelo de operação, com as suas lojas e otimizando cada vez mais o comportamento dele e a sua eficiência para executar qualquer tarefa que ele venha a executar. Então, a gente deve ver cada vez mais exemplos nos próximos anos desses robôs fazendo atividades no varejo. Lá no início, eu falei para você que em um dos anos se falou muito sobre metaverso, que depois esse tema sumiu, desapareceu, perdeu totalmente atração. Esse ano nós tivemos no Innovation Lab da NRF também ali um espaço bem grande inclusive da Meta, em que ela mostrava muitas das suas tecnologias, mas também a sua tecnologia com os óculos ali de realidade virtual, realidade aumentada, já com alguns exemplos, e a gente acabou de ter o lançamento lá nos Estados Unidos do Vision Pro da Apple, que está essa semana inclusive virando meme, você consegue ver as pessoas ali no metrô, na rua, atravessando com aquele óculos, parece um monte de maluco, parece um vídeo distópico do futuro, mas é muito interessante a gente ver a leitura da Apple sobre todo esse mercado, essa realidade, e para algumas aplicações realmente pode ser transformador. Tem um vídeo mostrando como aprender piano, por exemplo, utilizando o Vision Pro, e é uma coisa incrível, sensacional, então a gente ainda vai começar a descobrir nas próximas semanas e meses os casos de uso em que esse tipo de tecnologia pode de fato fazer muita diferença. Se a gente vai parar de utilizar os nossos celulares e computadores para começar a utilizar esses óculos, esses visores para fazer as nossas atividades, para realizar as nossas tarefas no dia a dia, ainda é muito cedo para dizer, mas quando a gente olha para algumas das maiores empresas do mundo, como a Apple e a Meta, e a gente vê ambas considerando isso como uma das suas principais estratégias de investimento para os próximos anos, a gente não pode ignorar e deixar de acompanhar um pouco mais de perto. Eu acho até que a Apple trouxe casos de usos e exemplos muito mais próximos do nosso dia a dia e mais fácil da gente entender como pode ser utilizado de uma maneira que talvez faça mais sentido agora para você. Então vale a pena acompanhar. Você pode utilizar muitos aplicativos que você já tem no seu celular, que você já usa no seu computador, lá com o Vision Pro da Apple, né? Então praticamente o mundo inteiro vira o seu ambiente de trabalho para onde é que você olha todo esse espaço aqui que você tem. Você pode ter um aplicativo aqui, um vídeo aqui, um outro aplicativo ali e você pode interagir usando as suas mãos. Então é uma leitura bem interessante. A gente teve também a parceria da Ray-Ban com a Meta, né? Que tem aqueles óculos que você também consegue utilizar para filmar tudo que você está vendo, conectado com o seu celular. Então esse tipo de wearable, esse tipo de tecnologia deve continuar, deve voltar a avançar bastante. Talvez não está sendo visto como a tecnologia que vai mudar tudo como a gente falava naquele ano do metaverso, mas voltou a se falar agora por conta do Apple Vision Pro. Então a gente vai estar bastante atento a isso e sempre trazendo as novidades mais relevantes aqui para você. Outro tema que teve bastante relevância esse ano foi a questão do ESG e da sustentabilidade, da responsabilidade social. Então em todas as palestras praticamente houve um espaço para que as marcas falassem sobre isso. Uma coisa muito interessante é que as marcas de maneira bastante acertada na minha opinião estão buscando maneiras de contribuir com a comunidade ou com sustentabilidade de uma maneira que tenha relação com a sua cadeia. Então a gente viu muitas marcas ali que estão fazendo ações seja na sua região ou seja em alguma coisa que tem relação com a sua cadeia de suprimentos. Então se é uma marca de café ela vai acessar o produtor de café para fazer alguma coisa que melhore a sustentabilidade de todo esse processo de produção de café por exemplo. Então é uma maneira bem interessante bem assertiva de se fazer esse tipo de campanha. A gente viu inúmeros exemplos interessantes mas a mensagem é as marcas estão prestando muita atenção nisso estão fazendo questão de divulgar o que elas têm feito nesse sentido de sustentabilidade e responsabilidade social mais do que nunca. Bem, esses foram alguns dos highlights dos destaques da NRF mas olha tem tanto assunto tem tanto conteúdo interessante e a NRF é muito mais do que as palestras e é muito mais do que a expo. Tem visita técnica tem todo o networking tem muita coisa bacana que acontece naquela semana lá em Nova York e é por isso que a gente faz questão de estar lá presente todos os anos e é por isso que a gente não vai parar por aqui aqui a gente fez um grande overview para você mas ao longo de todo o ano de 2024 nós vamos mergulhar e fazer grandes deep dives mesmo em grande parte dos temas que foram discutidos nas palestras da NRF então se você se interessa por varejo se interessa por esses assuntos fica ligado se inscreva em todos os nossos canais porque a gente tem muito mais para compartilhar com você muito obrigado e até a próxima Música